Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e estou aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que a gente está chegando aos dívidos de 7 mil inscritos aqui. Então dá aquela moral, aquela força, sim, família. Já convido todo mundo a assistir nos meus outros canais, o link está na descrição. E é isso, a gente taca aqui o rap do Yami, do Black Glover, corte dimensional do Takeru, Prod 808 Ender. Mano, Takeru, Takeru, porra, se você gosta, é o Takeru. O cara é foda bagarai, mano, eu sempre enraio os vídeos aqui. Enfim, então deixa muito like, se inscreve no canal, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final. Está tudo na descrição, é só tu ler que vai estar assim, ó, que delicinho, beleza? Enfim, vamos mudar para aquela de react aqui, já comenta qual outro rap que vocês querem escutar aqui, né, mano? Vai ouvir o reactzera e é nóis, então bora lá. No Spotify, link na descrição. Perfeito! Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu perdi tudo e me restou só o nome. Uma tempestade do barco, perco o controle, perdido em um novo reino, eu tô aonde? Passando dias e passando noites seguindo só cinco anos do povo. Que se incomodam com o make estrangeiro, menos um joelhista pra crona. Ele não teve medo quando aconteceu, que aquele livro pousou na minha mão. Mas todo mundo se estremeceu, magia da escuridão. Tanto o poder, toda a arena vai tremer. Quando emana você não vê, ninguém vai sobreviver. Então vão conhecer, o que minha loja acaba de fazer. Seja bem-vindo aos piores dos piores. Senhor, tua sombra, sou líder dos toros negros. Cê quase morre, para que então melhore. E pros que riram, riremos nos seus enterros. Escutem aqui, seus idiotas. O impossível não existe. Acreditem em si, o momento é agora. Superem seus limites. Dá a pressão, fior, levada, solta forte, me voltando a catarro. Chame que quiser, que de mim já não quer, é meu problema, não soube me afastar. O poder da escuridão, o dano da destruição. O poder da escuridão, o dano da destruição. O poder da escuridão, o dano da destruição. Esse é o seu final, arte-dimensional. Esse é o seu final, arte-dimensional. Taqueiro Em mago na minha frente eu vi cair Pelo que fizeram vou lhes destruir Daqui a contagem regressiva De frente encarem o medo Hoje bem aqui Eu vou ficar mais forte Força de um buraco negro Magia da escuridão Embulso da morte Se tá a pressão fiel levada Volta forte me volta da capa Chame o que que tem de mim Se eu não quero é meu problema Não sabe a minha forma Pôver na escuridão Toda a destraição Com o meu marido, tudo vai sumir Minha melhor coisa que vai existir Nenhum problema se quer me atingir Com todos os elefantes Esse é o seu final Antidimensional Caraca Que coisa foda Mano Que obra de arte Mano Enfim gente Esse aqui o reagir também é muito bom Mano Nossa senhora Nossa senhora Palavras tá ligado Enfim espero que vocês tenham gostado galera Mudar a tela aqui Mano espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já se inscreve aí Dá aquela moral tem muito vídeo top Para vocês assistirem Os canais também Todos na descrição E já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Beleza? Mano e comenta o que tu achou Se tu gosta de Black Glover E qual outro react tu quer ver aqui beleza? Então era isso Taqueiro valeu Sensacional Deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou e fui Tchau Tchau